E eu tô com medo que ela vai vir atrás da gente, pessoal. Ah, ou na frente? Ok, então a gente tá aqui agora... Não precisava fazer puzzle, não, gente. Era um puzzle, né, mas era só pegar ali o brinquedo. Ai, não vai ninguém vim correndo atrás de mim, não, né? Ai, gente... É pra cá? Que tenso. Um buraco... Que não tem nada... Tô com medo, gente. Também, tá muito quieto. Opa! Não tá muito quieto. Ele falou let's boogie. Ele quer dançar, gente. Não sei. Acho que não, acho que você é um robô, meu querido. Tá, então a gente tem que abrir essa porta, mamis. Ou ele é uma criança que tá transformada num brinquedo, né, gente? É, também é uma teoria, né? Pode ser, né? Pode ser também. Quebra. Não, não dá pra quebrar. Então a gente tem que vir aqui. Aqui temos o quê? Energia. Ah, gente, tá vendo ali, mamis? Aham. Tá vendo, né? Tá vendo? É uma coisa favorita, pessoal, adoro. Tá, se eu vim pra cá... Ah, que bonitinho! Não pode mão. É, não pode colocar a mão. Não pode colocar a minha mão, entendi. Então vim pra cá. Agora a gente pula... E cai. E cai. Uou! Êêêêê! Uou! Eu sou vitoriosa! O que que eu tenho que fazer agora? Cara, o que que faz? Ai, meu Deus, eu vou até erroscar de outro lugar. É, o que que eu tenho que fazer? Não, você nem sabe o que tem que fazer. Fez tudo isso pra quê? O que que eu tenho que fazer agora? Calma, calma, gente. Mostra, calma, analisa, porque demorou pra fazer isso aí. O que que eu tenho que fazer agora? Eu tenho que apertar... Tipo, eu tenho que subir essa porta, né? O que é, gente? Como é que sobe essa porta? E agora? É, galera, eu acho... Você fez tudo isso! Eu acho que isso aqui é pra fazer depois. Eu acho que tem que ter essa porta aberta aqui. Ai, ali é o número 2! Ah, não acredito! Fizemos uma descoberta. Sim! Uma descoberta muito da Interestante. Esse senhor com olhinhos não está aí à toa. Sim, pessoal. Aqui a gente tem a energia, certo? Mas eu não posso mexer. Então como é que a gente vai abrir isso aqui? Com essas torres, né? Exato. Porque quando eu conecto aqui, ele abre, pessoal. Ele abre. Porém... Fica uma grade. Fica uma grade. Aqui não tá a grade, mas fica uma grade, pessoal. E por que fica essa grade? Porque eu estou conectada a esse poste. Então não pode conectar nesse negócio aqui. A explicação. Eu tô assim um pouquinho, gente, tá tenso. Porque eu fiquei morrendo aqui o tempo todo. Sim, gente. Entendeu? Vocês não sabem o que eu passei. Vai! Uou! Aí, agora eu tô... Agora sim, agora sim, gente. Ó, cliquei. E agora a gente vem aqui e... E? E não tem espaço suficiente. Ah, agora eu tenho que voltar. Ah tá, daí faz por dentro. Ah! Não! Vai fechar, vai fechar! Devolve meu Wi-Fi. Não! Não! Fechou a de trás também? Fechou tudo, Mamis, tá vendo? Ah não! Ai, pessoal, então a gente volta aqui. Bora fazer tudo de novo, então. É que desconectou aqui, pessoal. Então a gente vem... Pegou, certo? Aham. Clicou aqui... Foi... Boa! Assim... Abriu... E agora tá trancado ali. Passou... Mas eu não consigo voltar. Eu não acho que você dá a volta, volta e entra por essa porta, Ju. Aqui... Zup-ti, zup-ti. Kachau. Shabam... Zump-ti. Foi, ó, e tá pro agora. Bam... E? Desconectou. Passou. Corre. Vai rápido. We are the champions, my friend! Boa, boba! O que que eu faço agora? Mas o que que a gente fez? Mas o que que a gente fez? Eu nem sei o que a gente fez. Eu não sei o que que a gente fez. A gente fez algo que deu certo, mas não sei aonde. Algo abriu, Ju. O que que abriu, gente? Eu já tô aqui faz tantos anos que eu não sei mais nem o que eu tô fazendo na minha vida. Falar bem a verdade. Pra onde será que é? A gente não achou aquela fita, né? Será que é pra... Vai! Meu Deus! Ai, meu coração. Ah não, de novo. Mommy Long Legs? Ah, era pra vir pra cá, hein? Ah, que susto, gente. Tá, agora daí. Eu achei que algo ia assustar, gente. Ai. Que que são? Que? Não! Aham! Meu Deus! Meu Deus! Abra a porta! Ela quer jogar mais um jogo! Abra a porta! Ela tá fulhosa! Ok. Nossa! Ela tá gritando com a gente! Nossa! Meu Deus! Meu Deus! Gente, ela tá brincando esconde-esconde! Ah, esconde-esconde! Eu não gostei! Não quero brincar! Se esconde, se esconde, Ju! Danger? Ah! Quero esconder o quê? Eu tô correndo! Eu tô indo pro lugar certo! Eu não sei! Quem sonhou? Vamos subir as escadas! Gente, onde é que ela tá? Eu não sei. E aonde você tá indo, né? Ai! Não é pra cá! Meu Deus! Nossa, pessoal! Ela vai muito pegar e assustar a gente! Vai! Com certeza! Mãe, eu vim pro lugar errado! Certeza, certeza! É claro que eu vim pro lugar errado! Beleza, pessoal! Dava pra começar por esse buraco! Eu não sabia! Tinha um buraquinho! Tá, agora vamos continuar! Eu sinto! Tem outro buraco ali, Ju? Tem? Tem! Na tua frente aí, isso! É pra vir pra cá, será? Não sei, mas é outro buraco, né? Tá, pessoal! Eu não sei o que que tá acontecendo! Não quero levar susto, pessoal! Eu não tenho a menor ideia do que tá rolando, gente! Levar susto não é divertido! Do nada ela apareceu! O que eu achei engraçado ela, ela tava super gritando, nervosa, daí no final ela termina com uma vozinha suave! Gente! Porque é assim, né, pessoal? Ela não bate muito bem na cabeça! Com certeza não! Ah, tem uma alavanca! Tá, clicou! Ah, daí agora... Ah, não! Por favor, não! Não! Troféu! Tinha um troféu! Tinha um troféu! Eu não sabia! Eu achei que ela ia correr atrás de você, Ju! Eu acho que o jogo só tá... Esse tipo de medo, tipo, não tá vindo muito jump scare, entendeu? É um medo o quê? Psicológico, né? Psicológico, entendeu? Você acha que você vai levar um susto, mas você não tá! Mas o tempo todo você está com medo! Quer ver que ela vai aparecer na minha frente agora? Nossa, vida! Gente... Momentos de tensão! Ah, tem um amarelo também, um vermelho... Nossa, vida! Será que é uma combinação? É, acho que não... Ou é? Acho que é uma combinação, hein? Ahhhh... Porque ó, voltou tudo... Tá, mas... E daí? Como é que eu sei qual que é a cor? Pessoal, tem um negocinho aqui em cima que a Mamis falou, pra eu olhar pra cima eu nunca olho! Olha, olha pra cima! A Ju sempre esquece de olhar, gente! Ó, Mamis, um é vermelho... Ah, combinação! Um é vermelho, azul é o segundo, o terceiro é verde... Ok? Um é vermelho... Então o primeiro vai ser o vermelho, o segundo vai ser... Azul... O segundo vai ser o azul, o terceiro vai ser o verde... Verde... E o último vai ser o amarelo! Isso! Boa! Boa, gente! Nossa! Que porta, hein? Faz mó bagunho! Gente, que lugar sinistro! Pois é, e eu tô com medo que ela vai vir atrás da gente, pessoal! Ou na frente? É pra eu correr? Ah, meu Deus do céu, meu Deus do céu! Não! O que tá acontecendo? É pra eu correr, gente? Eu acho que é, né? Eu acho que é! Não? Tá, pessoal, então assim, quando eu for ali... Ali, eu acho que é pra eu subir aqui, entendeu? Aham... Porque daí ela não vai me pegar... Aham... Compreendi... É a teoria, gente! Se vai funcionar, a gente não sabe, mas a gente vai ter que testar, né? Vai, aparece! Uou! Gente, deu muito pânico de ver ela! Nossa! Calma, gente! Que pânico! Aaaaaaah! Meu Deus! Ai, 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 ai... Ai, ela, ela! Senhora? Acabou o banheiro. Será que deu certo isso, Ju? Ai, já não sei, será que eu posso descer? Ai, eu tô com muito medo de você descer! É! Ai, gente, eu queria ver ela aparecer do nada! Aaaaaah! Tapa só! Se ela aparecer no mesmo lugar é porque não é isso! Ah, ela não apareceu mais... Ah, não apareceu, então era isso! Tihi! Boa! Tá, agora, mais puzzles, né, que a gente gosta! Sempre, né, gente? Vem aqui, conectou aqui! Quando eu conecto aqui, eu aperto essa alavanca. Boa! Oh! Olha que coisa! Até parece que eu sabia, gente, que isso! Nossa, que legal! É pra eu queimar algo? Que incrível! É pra eu queimar algo? Ah, tá acabando energia! Aaaaaah! Ah, do lado da máquina! Aê, pessoal! Era que do lado da máquina tem alguma coisa aqui pra colocar? Boa! Acho que não. Então agora eu acho que eu posso fazer o quê? Vim aqui... Certo? Aqui a gente aperta essa alavanca... Boa! Tá, mas daí tá ligando... Por que que eu tenho que queimar? Ah, tem um buraco aí! É pra eu queimar o quê, gente? Então, não entendi! Ó... Fez o barulhinho? Fez um tan-tan-tan! Ah... Tem algo aqui daí agora? Ah, boa! Ah, é pra consertar aquela máquina agora! Então a gente vem aqui... Gente, que incrível! E agora? E puxa a alavanca! Ah, depois que tiver tudo ligado, eu acho! Será que agora eu tenho que ligar tudo? Eu acho, eu acho! Gente, eu tô com medo dela aparecer! Tá, agora a gente vem aqui... E abriu a porta! Eita! Ok, pessoal! Arrasamos, gente! A gente é muito boa... Eu, 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 eu! Tá, galera, então a gente tem uma teoria. Basicamente, quando a gente fizer tudo aqui, abrir a porta, a gente vai ali, vai ativar ela e vai sair correndo e vai voltar e subir de volta. É, vamos tentar fazer isso pra ver se dá certo. Agora, eu provavelmente... Eu vou estar com muito medo, gente, então não sei se vai pular. Então... Ok... Ok... Certo, vai pegar aquela rodinha e vai abrir ele de volta. Porque eu tentei ir, pessoal, e ela me matou! Então... Então eu acho que não é isso. Ó, tum-turum-turum... Beleza... Fechou... Agora a gente coloca aqui... Beleza... Conectou... Ativa, né? Agora vem o momento, pessoal, porque eu não gosto... Nossa, prepara o coração! Vai! Tá, vai abrir... Ok... Hora que ela aparecesse, já volta, Ju! Já volta, já volta, já volta! Corre! Corre, corre, corre! Mas não dava pra ir ali! Não, tá cheio de teia de aranha! Fecha a porta! E agora? Eu tô brincando esconde-esconde? Ela nunca vai me achar aqui! Ai, não... Será que eu fiz certo? Ai, gente... Uuuuuh, eu tô com medo! O que ela tá fazendo? Porque, pessoal, eu tentei ir pra lá, mas tava cheio de teia de aranha! Por nada, apareceu um monte de teia de aranha! Ai, que bom que ela não ligou isso aqui, né? Imagina! Ela ia queimar a gente! Ai, será que ela tá aí? Será que eu passei? Ai, que medo! Tá safe, mãe, tá safe! Tá, acho que agora a gente pode ir por aí? Acho que agora pode! Será? Vai devagar! Tá tranquila, tá tranquila! Ah, beleza! Ai, pessoal... Gente do céu... Meu coração não aguenta, eu não sabia o que eu tinha que fazer... Posso apertar esse botão? Ou vai vir uma senhora louca comendo atrás de mim? Puxa... Ai, ela de novo! Mãe, não grita! Eu tô me assustando! Ai, a mão dela! Aaaaaaah! Que bálWhr! Meu Deus! NÃO... Abre a porta...! Que málico! Meu Deus, pra aquela lado que vai? rn0 Hzh, e aí meu Deus... Aaaaaaah! Gente! NÃO! Tá, pessoal, momento de tensão agora, hein? Porque ela vai vir correndo atrás, gente... que dá muito pânico, meu Deus! Tá, concentrar então pra conseguir escapar dela, hein, Ju! Eu já vou ficar aqui, ó! Vai puxar de longe! Será que dá certo? Dá certo! Já corre! Vai, 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 vai! Uhuuu! Meu Deus, dá muito medo isso! Aaaaaaah! Meu Deus, que porra é, Ju? Ah, essa risada horrorosa dela... Ai, onde você tá caindo? Pensa em coisas positivas, vamos lá, vamos conseguir escapar! E eu vou subindo, vou subindo! Eu também vou pular aqui com tudo! E eu vou passar! Porque eu vou conseguir ganhar, o que eu faço? Puxa! Puxa! Essa alavanca! Socorro! Ela tá vindo com tudo! Meu Deus! Tá tranquila, eu acho, Ju! Tá tranquila, tá tranquila! Gente do céu! Tá, tranquilinho! Eu acho que ela não tá me correndo atrás de mim! Eu acho que ela acabou! Vai! Parece que escureceu do nada? Não tá vindo atrás não, né? Tá vindo! Não, não! Não tá abrindo? Vai, porta! Aaaaaaah! Ela tá correndo! Aaaaaaah! Ai meu Deus! Que susto! Senhora? Senhora? Meu Deus, coitada! Coitada nada! Você merece! Nossa! Senhora? Tadinha! Tadinha da puta! Ai! É... Quietou! Aaaaaah! Que horrível! Nossa! É... Senhora? Meu Deus! Tadinha, Ju! O que é isso? Uma aranha! Eu não vou chegar perto não! Ah, eu acho que ela não morreu, galera! Eu acho que ela um dia ainda vai voltar, hein? Ai, tomara que não! Gente, eu... Porque uma aranha pegou ela! O que é isso é um botão? Gente, eu demorei muito pra passar essa fase, vocês não sabem, mas eu demorei demais! Sim! Nossa! Será que ela vai continuar me perseguindo? Eu acho que não, né? Não, agora eu acho que ela morreu, né? Ela morreu, né? Gente do céu, isso foi muito terrível! O que tem aqui? Foi ruim, né? Nossa... Tem alguma coisa aqui? Eu acho que não tem nada. Nossa, gente, eu tô tremendo! Meu Deus, que tenso! Pessoal, ela correndo atrás de você dá um pânico... Dá muito pânico! Mas assim, vocês não sabem, um pânico... Aquele pulo que eu tinha que dar de um lado pro outro, foi a coisa mais difícil que eu tinha que fazer na minha vida, pessoal! Nossa, a Ju fez muitas vezes, pessoal, vocês não vão ver, né? Porque a gente edita, mas assim, foi difícil! Meu Deus! Gente, eu fiquei acho que um... Nossa... Fiquei uma hora fazendo aquilo, nossa, foi muito lindo! Gente, será que acabou? Eu não sei, onde é que eu tô indo? Eu não sei, Ju! Aqui... Nossa, meu contudo... Nossa... Alô? Onde que a gente tá? Ah, a gente tá na parte de cima! A gente tá aqui na parte do trenzinho! Olha o trenzinho! Ah, achei que era ela ali, nossa, é uma louca! Não, eu acho que ela morreu! Se bem que aquela aranha pegou ela, gente, não sei não se um dia ela não vai voltar, hein? Será que aquela aranha vai voltar? Ah, Poppy! Poppy! Oi? Ela tá presa? Ai, que susto, Ju! Ai, era pra eu fazer isso, gente, nossa! Que susto! Ai, eu consegui o código do trenzinho! Boa! 1, 3, 2, 4! É... Talvez eu consegui, aham? É, talvez ela morreu. A gente precisa ir? A Poppy não tá estranha? Antes ela tava toda alegrinha! Então... É porque a Mommy Long Legs capturou ela, né? Ela tá bem estilo boneca... Assassina! Assassina, exatamente! Ah, que é tipo a Annabelle... A gente precisa ir... Ha, 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 e vou te matar! É pra vir pra cá? O que tá acontecendo? Alô? Ah, tá! Ah, beleza! Você! 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 Nossa, gente! Você! Essa serpente no episódio anterior, olha! Gente, isso aqui também dava um pânico aí, mas não tanto quanto a Mommy Long Legs! Não, a Mommy, gente, ela é muito assustadora! Ela se superou, gente! Nossa! Aqueles gritos que ela dava! Meu Deus do céu! Eu dava uns piores, gente! Tá, agora a gente coloca a nossa mãozinha aqui... Beleza! E eu acho que a gente vai poder escapar, será? Eu acho que sim! Porque ela tá morta, né? O que que é isso? Finalmente! Ah, tá, tem que ver o código, mãe. Ah! 1, 3, 2, 4! 1, 3, 2, 4! 1... 3, 2, 4? Isso! 4! Tá errado? Não, é 1, 3, 2, 4! 1... 3, 2, 4! Não foi isso que a gente fez? Pera aí, Ju, abre lá os tickets! Abre os tickets! Será que não é nessa ordem aí? Aaaaaah! Ou nada a ver, gente? Vê o segundo! Pera, calma, calma, gente! Vamos analisar! Temos 1, 2, 3 e 4, certo? Aham! Esses aqui são os números! Certo! Certo! E daí tem os rostinhos! É o mesmo rostinho? E o que que é isso aqui? Cores! Ah... Ah, as cores tem que ser na ordem, então tem que ser vermelho, verde, vermelho e azul! Que verde? É amarelo aquilo, Ju! Eu falei verde? Falou! Ah! Vermelho, amarelo, vermelho e azul, certo? O cérebro da Ju já bugou, gente, de tanto nervoso que ela passou! Nossa, gente, não... Aí aqui ó, é 1, 3, 2, 4, certo? Certo! Então tem que ser... Ah, eu tenho que mudar a cor! Ah, será que é isso? Ah! Tá, 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 tá! Boa! Então aqui é amarelo, certo? Isso, vermelho... Daí vermelho e azul. Isso! Ah, tá, beleza. E daí é nessa ordem? Ah... Será? Não. Não, é o coelho, né? É o coelho. É o coelho... Tá, calma. Fez errado. Então é... 1... Daí... 3, 2, 4? Não, eu acho que você tem que ir na ordem dos animais. Ah... Eu acho, porque ó, tá o coelhinho primeiro, certo? Tá. Daí o azul tá segundo. Então o coelhinho, aí essa moça aqui, certo? Aham. Assim, daí esse bichinho aqui, o gatinho e... Ah, mami, long legs. Vai. Não! Não, calma, calma, mãe, a gente tem que ver aqui ó, certinho, tá vendo? Precisa estar nessa sequência exata, tá falando aqui. Tá, já tá, vamos conferir então. Não, não está. Ah, não tá. Como é que eu mudo esses ícones? Esse botãozinho não funciona? Que botãozinho? Esse de girar ali... Ah, ele funciona, você não tinha clicado nele. Eu tava clicando. Não, aí ó, daí vai mudando a ordem. Ah, que mentira! Ah, é isso Ju, agora acho que vai dar certo. Tá, então... O coelho tem que ser o primeiro. Aí, pronto. Isso. Isso. Daí o segundo. Daí a corzinha. Isso. E aqui? Será que vai funcionar agora? Daí eu acho que sim. Ahn... Tá, vamos tentar então. Um... Aham. Três... Dois, quatro? Isso. Aê, boa! Aê, pessoal! Conseguimos! Nossa gente, eu tava clicando nesse botão, mas você falou que eu não tava clicando. Você tava clicando com a mão azul e não tava indo, né? Eu não sei o que tá acontecendo. É pra eu fazer isso? Não sei, tá andando. Tá indo? Eu tô indo embora dessa fábrica! Boa, tchau! Nunca mais eu volto! Nunca mais vamos voltar! Nossa gente... Adeeeus! Até nunca mais! Eu espero, né? Que você esteja descapando. Tchu tchu! Imagina, pessoal, a Mommy Long Legs volta com tudo! Imagina! Como uma aranha gigante! Dez vezes maior! É, sei lá, daí não dá pra passar. Tchu tchu! Tchu tchu! Onde será que a gente vai parar? Não sei... Ele tá indo sozinho? Ele tá... Tá indo sozinho! Ai que legal, gente! Tchu 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 tchu! O que é aquela seta? É pra ir pra cima. A Poppy? Aham! Por quê? O quê?! A Poppy falou que não pode deixar a gente sair! Uh oh! Ué? Gente, a Poppy não vai deixar a gente sair porque a gente... A Poppy era malvada, gente! Não, a Poppy falou que a gente é perfeito demais pra ir embora! Ai, eu não acredito! Eu não acredito nisso, gente! Tá aí agora! Eu nunca mais ia voltar! Pra onde é que a gente tá indo? O trem tá indo mais rápido, Ju! Poppy! A gente tá descendo? Eu acho que tá! Nossa! Eu não acredito que a gente foi enganada! Eu achei que a Poppy ia ajudar a gente! Aperta o botão! Eu apertei! Meu Deus! O que tá acontecendo? Você tá puxando essa alavanca vermelha! Aaaah! Eu tô saltando! Tem que parar o trem! Eu não sei como eu paro o trem! Ah, para, para! Parei, parei, parei! Meu Deus! Eu tô parando? Gente do céu! Socorro! Você tombou o trem, Ju! Meu Deus, gente! Meu Deus, é o nosso fim agora! Ai! Acordamos! Tá, tá escrito ali Play Care, pessoal! Será que a Poppy vai capturar a gente? Será? Acabou! Acabou! Acredito! Gente, esse jogo tá muito incrível! Esse jogo, pessoal, foi muito legal, foi muito divertido! A parte da Mommy Long Legs, ó! Foi difícil! Essa parte foi tenso! Aquela parte realmente foi o que deu medo nesse jogo, pessoal! Sim! Mas tá muito incrível mesmo, gente! Eu acho que vai ter o capítulo 3, hein! Não vejo a hora de ver o capítulo 3, que eu quero ver o que vai acontecer com a gente! Mentira! Porque a gente achou que a Poppy era do bem, mas ela virou do mal, será? Não sei! E será que a Mommy vai voltar? Porque aquela aranha pegou ela! Ai, tomara que nunca mais volte, pessoal! Não quero ver ela! Coloque aí nos comentários o que vocês acham que vai acontecer, pessoal! É isso aí! Então é isso, pessoal! Espero que vocês tenham gostado do vídeo! Se você gostou, deixe seu like, deixe seu favorito, compartilhe nos essenciais! E até o próximo vídeo, tchau, bom! Tchau, galerinha!